Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu Ultimate Team? Entre agora aqui no link da FIFA Coins Only Entrega rápida, 100% de segurança e o melhor custo-benefício Coins pra FIFA World, FIFA 14 e FIFA 15 E ainda tu tem o cupom AFL pra ter o desconto Mas barbaridade, tá esperando o que? O Afinculais te recomendo Fala galera, aqui é o Luiz E hoje termina mais um episódio Aqui nosso Mando Carreira como treinador do Ply Malfar Gael Segunda temporada E pras pessoas que perceberam, não teve vídeo nem domingo e nem segunda-feira No caso ontem, estou aqui às 7 horas da manhã gravando pra vocês Esse vídeo do Mando Carreira pra sair hoje, terça-feira, às 2 da tarde E quem sabe outro de UT às 6 Mas não teve domingo e nem segunda Porque sábado, eu já tinha deixado os vídeos editados de sábado E aí eu saí o dia inteiro Voltei às 4 horas da manhã de domingo E domingo, eu dormi, né cara, não deu tempo pra gravar E de novo eu saí Logo às 3 horas da tarde eu saí e fiquei o dia inteiro fora Até acho que às 5, 6 horas da manhã de segunda-feira Exato, minha vida também eu tava muito tranquila não E é por isso que não teve vídeo nesses dois dias Mas agora sim, voltamos E tomara que eu consiga editar até os 2 da tarde de hoje, terça-feira Passei aqui pro dia de jogo contra o Colchester Mas temos uma notícia ruim Que é que teremos que ir com o time titular, né E eles estão todos cansados Eu mudei um pouquinho, podem ver Botei o Potts, o Cox, o Fernandes e o Thomas Porque tava todo mundo cansado E a gente tem que jogar novamente com o titular Por que, Luiz? Basicamente aqui, galera Temos que jogar com o Colchester, com o titular Com o reserva contra o Stevenage O titular de novo, o reserva Pra aí assim a gente poder usar o time titular totalmente descansado Contra o Lyon, aqui dia 1º de outubro Beleza? Então eu vou ter que usar de novo os titulares num jogo em sequência É foda, vai forçar, eu sei Mas eu botei aqui bastante reserva Reserva do reserva E o Iezio e o Barrios eu troco no segundo tempo já Pra deixar eles bem descansados Beleza? Então vamos assim, é em casa contra o Colchester Tomara que a gente ganhe Nossos country, como vocês podem ver Estão com 18 pontos Uma vitória e já passam a gente E uma derrota nossa, um empate, eu acho Pode inventar bem bolado, 8 jogos apenas Quem tá de artilheiro não é nenhum do Playmouth Vamos pôr aí os jogadores, com certeza E é isso Vamos então tentar ganhar do Colchester em casa Beleza, então estamos aqui no Molton Road Estamos de verde e branco, como sempre Na maioria dos jogos Eles estão aí com amarelo e preto Bem bonitinho Como você me fala que é bonitinho dos outros Se o meu não né Vamos que vamos então BDA galera Tentar ganhar aqui Que bola pro Iesio Meu Deus Vai Potts Bateu, golaço Tá lá Que bolinha do Fernandes Belas existências Chegou Chutando Metendo patada Caralho Que bela bola do Potts Nossa Golaço Que belo chute do Potts Meu Deus Jogada seguinte Depois do meu gol Já vai entrando na minha área Meu Deus Passou de um Meu Deus Daniels Tira a goleira Essa é a jogada seguinte Depois que eu fiz o gol Lendário é assim O jogo pode ter empatado Zero a zero 70 minutos Tu faz um gol Os caras vão lá e fazem depois É assim Não Potts Ah Ô joguinho Ô joguinho Ô Não Tira dali Meu filho Meu Deus Agora é o contra-ataque final Ó o Bendo passando Linda bola do Dembélé Molecada Espera lá Espera lá Ó Ó Ó Ó Tá lá 2 a 0 galera Segundo gol Então aqui do Plymouth Esperei O Dembélé chegar Foi aquele gol covarde Mas aquele gol que eu quero que o Dembélé Seja o goleador Então ele precisa de gols E eu toguei pra ele mesmo E agora sim galera Vamos pra Terceira fase aqui da Capital One Com o time reserva Que é onde a gente tem mais Goleadores né No caso só um Que é o Dembélé Fez 3 gols E assistência temos o Fernandes O Fernandes não é mais titular Do time reserva Eu sei É meio contraditório essa frase Mas Ele vai entrar no segundo tempo No final do jogo E com certeza vai conseguir Fazer alguma coisa Bora que bora então O time tá assim Beleza Aqui O Bronin tá pra baixo Coitado É em casa Quando o Steve Need Bora lá Vamos lá galera Tamo aí de verde E branco de novo Eles estão de vermelho e branco Ou branco e vermelho Pra eu amo Vocês preferirem Bora que bora Tenta ganhar deles IBDA 50k Molecada Vamos que vamos O Dembélé Vai conseguir chutar Bizen Defendeu Que bolinha Do Loftus É impossível Que você perda Este gol É impossível Que você perda Este gol Dembélé 1x0 Pro Plymouth Em casa A Capital One Gol do Dembélé Linda roubada de bala Do Loftus Ele pegou Carregou E fez ali ó Pedalou na frente Do goleiro Cara Que lindo 1x0 Que boa pro Reed Vai tocar pro Loftus Maximilie Vai chutar Forte Golaço Caralho Loftus Rei das assistências Viu Que belo passo Ele pro Loftus Que pancada Na gaveta Eu acho que foi hein mano Belo passo Ele Do Loftus Caralho Chutou muito bem O Maximilie De peito de pé Ó Puf O Loftus Nem se mexeu mano Meu Deus Os caras abriram tudo Chutou ali Pra fora Não Vé Você tá de brincadeira Com a minha face Né velho Nossa Olha isso Olha isso Um gol Que poderia ter sido Meu ali O Reed Deixou a bola passar Por ele Eu não sei Como que ele conseguiu E olha o contra-ataque Que dá velho O Daniel se atira Olha o tipo O Daniel se atira Velho Bola passou Linda a bola Do Fernandes Pro Benton Não demora assim Né Benton 3x1 Mas puta que pariu Ô carroça Viu Vai Fernandes Vai Fernandes Passou de mais um Passou de mais um Boa Lopes Boa Lopes Nossa Senhora Parei né mano Você viu aquele Barrow ali Viado Não Fake Shot Ó o Barrow Ó o Fnash Shot ali mano Bolaço Maximilio Lopes 17 aninhos tá E agora sim Primeiro jogo fora de casa Aqui desse vídeo Vamos visitar O Conventry City Assim que se fala Não sei Time titular É contra o Convert É fora de casa É BDA 50k Molecada Vamos tentar ganhar Bora então Estamos com a bola Estamos de amarelo Porque é fora de casa Eles estão aí com o uniforme azul Que eu não achei muito bonito Esse eu não achei E bora lá tentar ganhar deles Galera É fora de casa Como eu já falei BDA 50k Vamos tentar ganhar Meu Deus Estão entrando na área Meu Deus Sobrou de novo Daniels Quase faz Meu Deus Weiser O Barrios Meu Deus Opa Tá lá nosso cobrador de pênaltis Oficial O Sr. Baker Com seus 80 e poucos E bora 1 a 0 Aos 81 minutos Vamos lá E acabou então 1 a 0 Um gol de pênalti Cobrado pelo Baker Feito pelo Barrios Ele que causou o pênalti Foi um jogo difícil E olha então aí galera Seja uma semana Temos só um jogador Jerome Binnum Williams Sim na sua lateral esquerda E bastante Daniel Dutontal Do Ruthenham United Tem dois É isso aí mano Não fomos muito bem essa semana Mas o Binnum Williams Estava lá E o último jogo então De hoje em casa Contra o Ruthenham Ruthenham Não sei como se fala Time reserva Podem ver aí Dembélé O Lopes Que fez dois gols no jogo passado Reed Ah você já conhece né mano Bora que bora Tenta ganhar deles Vamos que vamos Time reserva E bora que bora Pro último jogo aqui Deste vídeo galera Pela liga Terceira divisão Vamos lá Tamo aí de verde Eles estão de vermelho Vamos que vamos Peguei a primeira bola Não Não peguei Chutou Loftus Peguei a surpresa viu Loftus Loftus E Chutou Caralho Golaço 1x0 E os 14 Com o Dembélé Toquei ali pro Reed Com o Dembélé Esperei ele passar Fiz um joguinho ali Com a bolinha E quando o Dembélé Passou mano Podem ver Eu toquei ele por cima Ele dominou com as pés Esquerda E chutou com o direito Velho No ar Caralho Que golaço Dembélé é muito mito Tô pensando em trocar ele Pelo Iesil Tá certo que ele entra No final dos jogos Fazer bastante gols Sei lá Iesil Ou Dembélé Vocês escolhem Que bola Que corte Vai Dembélé Chutou forte No contrário do goleiro Que bolinha Tem pedido Não tem pedido Daniels Quase que faz Um gol Os cara Aumentou na área Tira dali Embaie Sobrou Tira Sobrou pros caras Sobrou pros caras Azedou Azedou Não Que pobre Tira Que bolinha Pro Dembélé Que bolinha Passa Passa Reed Cabeceia Daí mesmo Meu Deus Como é que ele passou Sai Tira dali Reed Daniels Meu Deus Não Puta Ai Olha Ai Que escroto Velho Linda Pro Dembélé Opa 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 E tá lá ele pra batida Senhor Dembélé Mito Batedor de pênalti Batedor de gols Mais um Mais umzinho dele Mais um Passa ali Meu Deus Nossa 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 senhora Nossa senhora Esperando o Embaie Passar pra tocar Pra ele Precisou Caralho Fui linda Pensei em mim Vai passar Caralho Deu o bote Eu dei uma esquivadinha Pra direita E chutei Caralho 3x0 Maximilio Lopes Chutou forte 4x0 Parei de jogar Esse Maximilio Lopes Tem 17 anos Apenas Olha como ele chuta bem Cruzado Forte Na gaveta 4x0 Caramba 4x0 Então Caramba O Maximilio Lopes Cada dia mais Tá me surpreendendo Falando sério Ele é um muito bom Meia-direita Verão 65 já 65 ou 64 Cara muito bom mesmo 4x0 Acho que foi 3 ou 2 gols Do Dembélé 3 gols do Dembélé Mais um head trick Ele fez né 3 gols no primeiro jogo Tô louco Ou não Acho que sim né Mas então É isso aí galera Podem ver Estamos com 0 pontos Na Euroleague Fizemos só uma partida E claro né Perdemos ela Contra o Schalke Fará de casa Mas temos ainda Mais 5 jogos A gente tem muita chance De sair Classificado Será? Não sei Vamos mostrar pra vocês Bem rapidão então A tabela Estamos com 29 pontos Vocês não estão vendo Porque tá me afesticando Na frente Estão vendo só o segundo O Nots Country Que tá com 22 Abrimos uma boa vantagem Agora estávamos com 2 pontos No início do vídeo Agora estamos Com fucking 6 pontos 7 pontos Na frente aí Do Nots Country O Charlton está com 21 Burnley com 19 Oxford tá descendo Coitado O Luton Town Também está descendo Estavam tudo Ali entre os 6 Agora tá começando a piorar A artilharia então Tá agora com o Dembélé 8 gols Meteu gol pra caralho Neste vídeo Pelo amor de Deus Barros tá com 5 Tá todo mundo subindo Baker tá com 4 Fez gol de pênalti Caramba velho E o Exil Coitado né mano Coitado mesmo Assistências Aí sim aparece em primeiro Com 5 Barros com 5 também Olha pode vir com 3 Andrade Ou Reed Fernandes Temos bastante gente com assistência E sem fazer gol Daniels com 7 Ele não sofreu gols em ligas Nesse vídeo Acho que ele sofreu Só na Copa Capital One Exatamente Então bora que bora Estamos numa fase muito boa Podem ver Boa fase do Dembélé Anima a torcida Eu não sei O que vocês acham? Será que trocamos o Dembélé pelo Exil? O que vocês acham? Aí o Exil ficaria solitário No ataque do time reserva Porque não tem como usar os 3 galera No mesmo time Não ia ter atacante Pro time reserva Entendo isso Dia seguinte Já é aqui contra o Lyon Beleza? Pela Euroleague Vamos com o time titular Como vocês podem ver Ele tá bem descansado Espero que tenha gostado Se você gostou Deixa aquele like Aqui no inscreve-se No canal Se não tiver inscrito Redes sociais aqui Na descrição do vídeo Beleza? Aqui embaixo Quer comprar coins também? Tá chegando o TOTS FIFA Coinzone Use aí o nosso link Pra comprar suas coins E se não sabeu como que compra Tem um vídeo tutorial Aqui embaixo também Então não perca tempo É fácil É rápido Entre no grupo Modo Carreira FIFA Modo Carreira do Facebook Cara, sou muita gente boa Tô falando muito já Tô com a garganta seca Grande abraço do Luiz Galera, like, se inscreva E até o próximo vídeo